E o Paris Saint-Germain aparecendo na sua tela E você vê ali que no banco de reservas tem Neymar e Di Maria É isso aí Apinta o árbitro, uh-la-la Tem bola rolando, eu te amo, futebol Tomando o ataque pro Ricard Voltou, Gueye, Mbappé, rápido demais Chegou, bateu, é gol GOOOOOOOL O Kylian Mbappé Ele é rápido demais Piscou, já era, veja como ele saiu atrás do zagueiro Mas aí um abraço, ele chegou na frente Mbappé, se continuar assim vai romper a barreira do som O Guepardo, ele é rápido demais Ele é decisivo E se separa Colocou o Paris Saint-Germain na frente Tem que respeitar Mbappé Opa, meteu uma trivela enjoada de novo pra ele na frente Mano a mano Mbappé na passagem Olha a troca de passes Espetacular E quase deu Trama entre Sarabia e Mbappé Deixa a bola no meio com o Paredes Olha o Mbappé inspirado, meteu uma letra Gueye Mbappé Pegou o goleiro Roberto E sentiu o Mbappé E ele está inspirado, grande letra que ele meteu Aí na hora do chute Teve a dividida, teve o contato A jogada começou de maneira linda A devolução do Gueye Aí ele ajeita na hora de finalizar Ah, foi ali, hein Marquinhos pro Florenzi Icardi se manda pra área Ela vem cruzamento Teve desvio do Sarabia E a bola foi pra fora E as PN Fox Sports Juntos na torcida Gueye, gira bem Toca mais atrás Paredes Tenta o Sarabia na área A bola é pro Florenzi Dominou, ajeitou, cruzou Desvio E ufa Quase que ela vai pra casinha Olha que lançamento, hein Caprichado Do Paredes pro Florenzi E quase que o Florenzi marca Molê avança Se posiciona na linha defensiva do Paris Saint-Germain Sambia Jingou, balançou Cruzou Bola na área Tentava o Deló Flore Flore Florezi, meu Que desagradável É, às vezes é melhor fazer o simples Ele foi tentar fazer um recuo ali Acrobático Olha o Mbappé partindo Na velocidade Sarabia meteu pra ele Mbappé cruzou Icardi em cima do goleiro Obertor Tava tão fácil Que o Icardi se complicou Mbappé na arrancada Não foi forminha Viu o Icardi Serviu O Guia e segura Manda pro gol E manda pra fora E você, hein É, você é mesmo Fã de esporte Acessou o nosso site hoje E aí o Bacher Movimentou no meio Rafinha Mbappé chegou costurando Driblando Perde a bola na sequência Pro Conrê E aí pode armar uma descida Interessante O Montpellier Vem o Molê Vem o Molê Savanier Abril do lado Pro Laborde Vem pra área Bate e é golaço O Lala Gol Nosso do Mopelli Laborde Espetacular Para tudo Vamos aplaudir No Manamana Ele limpou pra canhota E bateu De maneira Indefensável Divirta-se Eu te amo Futebol Olha aí Chegando Delors De longe O Montpellier Ganhou confiança Ganhou confiança No jogo Savanier Bateu de longe A bola foi por cima Mbappé Tocou Sarabia Entrou na área Bateu pra fora Por um triz O PSG Não faz o seu povo feliz E manda a bola pra dentro Sarabia E o goleirão desviou Opa Olha o Mavididi Já aprontando E aí a conexão Aí é uma encrenca Se vira aí Hilton 21 anos Mais velho Tentou parar o Mbappé Passou no meio do jogo Bateu é gol O Mbappé Que belo gol O Mbappé Em Mbappé De Mbappé Que conferiu E mandou pra dentro Aí o Marquinhos Acelerou Foi Deixaram chegar E ele foi Marquinhos abriu na direita Sarabia Em Mbappé Marquinhos tá na área Olha o rebote E tira E tira dali o Hilton Hilton Do PSG na competição Rafinha Rafinha no meio Opa Quarta luz O Icardi Sarabia Defendeu Bertô Que jogada de efeito Do ataque do Paris Saint-Germain Olha que deboche Esse Quarta luz Do Icardi No passe do Rafinha E o Sarabia chutou Bertô Foi lá buscar Olha o Di Maria Vem o Neymar Ainda não Di Maria E Draxler Vão entrar aí Rafinha deixando o campo de jogo Entrou o Draxler Ih Ficou esquisito aí E o Draxler mal Acabou de entrar E já tá arrumando Ter treta Confusão com o Savaner E tem foguetório Que alegria De frente pro gol Bacher Cruzamento Bertô Quase que soltou a bola Mas conseguiu segurar Gueye Foi tentar sair driblando Quase que entregou tudo Olha o rebote Ristete Navas E a bola bate na trave Esse jogo tá com um cheiro de encrenca Pro Paris Saint-Germain Defesaça de Keylor Navas Ué Tudo bem que ele tá assim Voltando de lesão e tal Tirou o Mbappinho Tirou a fera E olha aí Laborde Cruzamento Olha o gol do Mbappinho Do Mbappinho Delor Mandou pra dentro Laborde E olha aí Esse é o enredo do jogo O Paris Saint-Germain 85 minutos Faltando aí aproximadamente 5 minutos Mais a extensão do tempo Mais 7 minutos aproximadamente Tá suando o Mbappinho Tá suando o Paris Saint-Germain Olha o Di Maria na área O chute Neymar É agora Ricard Tira dentro do gol Tira dentro do gol O veterano O brasileiro O Wilton De 43 anos Cruzamento De novo O Wilton Tirou a bola do Moise King A história do Wilton É digna de registro 43 anos Desde 2011 No Montpellier Salvou o time Cruzamento Bola na área Agora vai Danilo Defendeu o goleiro Eu só acredito Porque estou narrando O que é isso Pascual E aí o árbitro Termina a partida Imagina só agora Nos pênaltis Vai pros pênaltis Dois goleiros Que são ótimos O Bertô e o Navas Um é a revelação Da França E o outro A garantia De 34 anos No gol E aí agora Agora João Quem tiver Aquele remedinho Pra botar embaixo Da língua Porque o coração Não aguenta Vamos ver o que vai rolar Primeira cobrança Vem aí o Montpellier Abrindo os trabalhos Savanier Gol Gol Savanier 1 a 0 Para o Montpellier Primeira cobrança É sempre importante Pra dar confiança Pro resto do time E o Navas E o Navas Fica aí se lamentando Agora vamos ver O primeiro cobrador Vem com peso Vem com Angel Di Maria Pochettino Pochettino Meu filho Que situação Que situação E o goleiro é bom E o goleiro é bom Bertô Da nova geração francesa 22 anos Tem pela frente Um dos mais talentosos Jogadores do mundo Angel Di Maria Correu Afiou a canhota Bateu E o goleiro é bom E o goleiro é bom E o goleiro é bom Que talento Que tranquilidade Com nojo Tirou o goleiro da bola 1 a 1 Angel Di Maria De magia Como chama a galera Agora o centroavante O que fez O gol de empate Delor Vem ele aí Número 9 Que tensão Que responsabilidade Delor Bateu É gol É gol É gol É gol Tirou da foto O Nava Delor E tem provocação Para tudo Quanto é lá Bela cobrança Do Delor 2 a 1 Montpellier Montpellier Já foi campeão Da Copa da França Já foi campeão Nacional Paris Saint Germain Domina o futebol Da França Draxler Draxler Bateu É gol O empate Vibra Está do lado de fora Sem poder ajudar 2 a 2 Julian Draxler Batida forte No canto No alto O goleiro até foi Mas ali não dava Para ele Esse momento Da caminhada Que sofrimento Para o jogador É aquele momento Da expectativa Fica ali Aquela tensão Nossa Imagina A gente conversa Com ex-jogadores Nossos companheiros Eles falam Sem dúvida É o pior momento De todos Na carreira Mavididi Vem para a bola Terceira cobrança Do Montpellier Até agora Ninguém errou Mavididi E bateu Bateu bonito Demais Bateu bem Tão bem Que nem o Navas Conseguiu defender E o Navas Foi no canto certo Mas ali não tem jeito Já era É uma casquinha É Mas bateu Quando bate bem Um abraço Pascoal É Vai na direção Ali da bochecha Da rede Não tem como pegar O goleiro Não chega E forte como foi Não tem como pegar 3 a 2 Montpellier Paredes Pochettino Está sentindo A França inteira Está nos ombros De Pochettino Que responsabilidade Paredes Na bola Esse é Paris É gol Paredes Todo mundo Batendo direitinho 3 a 2 3 a 3 Pancadão Bateu mais no meio do gol O goleiro ainda tentou voltar Mas não deu Escorregou ainda Né o Paredes 3 a 3 Que disputa emocionante Isso tudo é pra vocês Já ir sentindo A pressão Da emoção Do futebol Essa noite Daqui a pouco Libertadores da América Com Rentistas E São Paulo Agora é disputa De vaga Na final da Copa da França Atenção estampada No rosto De todos os envolvidos Ristit Vai pro Montpellier É gol É gol É gol É gol do Montpellier Ristit Que cobrança Linda Tirando Navas Não tem bola colocada Hein João Não É só no pancadão Hein Ninguém tá inventando nada Não passa nada Hein Pascoal Agora é a hora da verdade E vem aí Marquinhos Com toda a sua autoridade Com toda a sua competência Um dos grandes zagueiros Do futebol mundial O Mbappé nem pisca Aí o Berto Marquinhos na bola O torcedor do PSG Confia demais Em Marquinhos Vai bater o zagueiro do PSG E da seleção brasileira Marquinhos Momento decisivo Marquinhos É gol É gol É gol O Mbappé fez até biquinho Porque foi no limite Quase que o Berto Pegou Mas é gol do PSG 4x4 O Pascual E olha O Berto Foi na bola Rapaz Ele tá indo na direção Da É Mbappé É danado Mbappé 4x4 João Ei rapaz E agora vem um homem aí Que arrebentou no jogo Esse Laborde aí Vou te falar um negócio Diretoria Atuação Golaço Assistência Laborde Último pênalti Da primeira série Do Montpellier Laborde tomou pouca distância E abate Que isso Com nojo É gol Laborde Entrando para o clube Dos debochados Jogando futebol Que cobrança Pascual Quase que ele matou o presidente Ali no banco Lohan Nicolã Rapaz Que ó O presidente bufando Calma presidente Ai ao lado E lá vai o Neymar Para cobrança Agora Meu Deus do céu É a última cobrança É a última cobrança O Neymar Contrato renovado A grande estrela O grande nome do time Neymar tem a responsabilidade Que ele está acostumado Ele não pode falhar Ele não pode perder Se perder o Montpellier Vai para a final Neymar Júnior É contigo É Ney Day É dia de Neymar Ele vem para a bola Toma distância Chega Para Caminha Bate Neymar Para tudo Neymar É muito talento Tem que respeitar O Neymar Que que é isso Que cobrança Nojenta do Neymar 5x5 Vamos iniciar a segunda série Cobranças alternadas E o Neymar E o Neymar Bateu como Neymar Bateu com categoria Esperou a definição do goleiro Neymar Quando ele dá aquela segunda Aquela paradinha Para engatar Para bater na bola Ele mata o goleiro Ele arranca Para E o goleiro já caiu Ele escolhe o canto Para bater Vem aí Atenção João Sambia Sambia Número 6 Olha a preocupação No rosto dele Não é fácil não Que irresponsabilidade Sambia Diante dele Navas Sambia Bateu E errou Errou O Sambia Isolou Não é fácil Uma hora Alguém vai errar É muita responsabilidade Ele bateu forte Alto Para fora E agora Se o PSG marcar Está na final Neymar Vibra Intensamente E tem confusão Aquela vibração Lá do Neymar Foi direcionada Para o lado Do Montpellier Deu confusão Calma Rapaziada Agora é a hora Da classificação Do PSG Vamos lá Cobrança De Moise Keane Para colocar O Paris Saint Germain Em mais uma final Moise Keane Bateu PSG Finalista Ufa Que sufoco Paris Saint Germain Na grande final Moise Keane E tem briga Ali no meio Tem confusão Moise Keane Vai ser cumprimentado Pelos companheiros Zembapê Vai lá Para que isso Minha gente Para que isso O jogo foi decidido Dentro de campo O Paris Saint Germain Sofreu O Montpellier Foi gigantesco Mas acabou Prevalecendo Favorito Com sofrimento Deu PSG Nos pênaltis Pascual Rapaz Com requintes De crueldade Esse jogo Para o torcedor Do Paris Saint Germain Dá uma olhada No Mbappé O que ele sofreu Na cobrança De pênaltis Até porque Ele não poderia Bater Tinha sido Substituído Ao longo Da partida E aí O Sambia Acaba perdendo O pênalti E desperdiça A possibilidade Da sua equipe Seguir na competição O Paris Saint Germain Tem melhor time Joga melhor Cria as melhores Possibilidades Mas não tem Gana Para ganhar O jogo Falta alguma Coisa No Paris Saint Germain Falta essa Pegada No Paris Saint Germain Essa gana Essa vontade De ganhar A partida De futebol Porque no mais O time tem tudo Tem bons jogadores Tem organização Sabe jogar futebol Falta pegada Falta vibração Sangue nos olhos Para o time Do Paris Saint Germain Foi assim Também na Champions E agora A gente viu Nessa partida Ganha nos pênaltis Passa para a final Afinal de contas O Paris Saint Germain Nas últimas Seis temporadas Venceu Cinco Copas Da França Então tem que se respeitar Respeitar também O Paris Saint Germain